Estamos a cinco dias da eleição presidencial no primeiro turno, a eleição mais disputada que já tivemos. Temos agora, esta semana, a quarta reviravolta desde que se começou a falar na possibilidade de reeleição da presidente Dilma e na disputa de 2014. A primeira fase foi até junho de 2013, até as manifestações de rua. Até ali, a presidente Dilma estava muito à vontade, com a popularidade acima de 60%, pessoal, a popularidade do governo dela acima de 60%, e não havia quem visse possibilidade dela ser derrotada este ano. Os movimentos de rua daquela época mudaram tudo, e Dilma caiu assustadoramente em todos os itens de prestígio. Surgiu, então, a possibilidade de um segundo turno, de uma eleição de dois turnos, e com Aécio Neves pintando como possível candidato a disputar com ela o Palácio do Planalto. Veio outra reviravolta, que foi a morte de Eduardo Campos, que não tinha ainda deslanchado como candidato, a entrada de Marina, e nós chamamos Avalanche Marina. Em menos de um mês, Marina subiu das pesquisas, desbancou Aécio, praticamente transformou a candidatura de Aécio numa mini-candidatura, e ela aproximou-se de Dilma e apareceu como vencedora no segundo turno. E, de repente, com a campanha eleitoral mais acirrada e a TV aparecendo mais para os eleitores, Dilma retomou. E hoje você está na quarta fase, há cinco dias da eleição, menos cinco dias da eleição, está nessa quarta fase na qual Dilma aparece de novo na frente, no primeiro turno, vencendo Marina também no segundo turno, ainda por uma diferença pequena, mas já voltando a vencer Marina. É este o quadro, Petos está aqui comigo, Petos, que hoje nós vamos fazer esse programa diferente, nós dois tentando colocar aqui o que pode ocorrer, ou que pinta até no domingo, Francisco Petos, que é o parceiro de Na Real. Petos, esse é o quadro definitivo, pintado inclusive pela última pesquisa que tivemos, que a única novidade, assim, maior dessa pesquisa, das últimas tendências, é indicar Aécio se aproximando de Marina. Você acha que esse é o quadro definitivo, daqui até domingo alguma coisa pode mudar e nós temos a quinta fase da eleição? Eu acho que do ponto de vista quantitativo, eu acho que a eleição ainda guarda algumas incertezas. Agora, do ponto de vista qualitativo, eu acho que os discursos, eles estão consolidados e muito marcantes e muito perigosos para os candidatos que vão remanescer para o segundo turno. Eu acho que a Dilma Rousseff conseguiu implementar uma nova postura na campanha eleitoral com grande sucesso e engendrando e liderando os principais temas. Se a gente conseguisse identificar esses temas, a gente diria, paradoxalmente, ela está colocando o tema da corrupção, o tema da retomada do crescimento via investimentos públicos, ou seja, o papel do Estado no desenvolvimento e um terceiro aspecto, o papel a ser desempenhado pelos órgãos reguladores do governo. Quer dizer, o Banco Central Independente, do outro lado, pela Marina, a forma como ela preconiza a associação com o setor privado, bem como as questões da corrupção que ela não consegue claramente colocar como um problema do atual governo, todos esses aspectos foram transferidos como fragilidades e contradições para a Marina. Então, hoje, a atual presidente da República conseguiu voltar a liderar a agenda da campanha eleitoral. Parece uma situação nova nessa campanha. Sim, mas, Pedro, uma questão que a gente tem que observar é o seguinte, todos esses temas que você falou e que a presidente Dilma está liderando, eles não têm apelo eleitoral para a grande massa da população. E aí veio o paradoxo. E para quem eles atingem, o discurso da Dilma não agrada. tanto que você vê o mercado, esse cada vez que tem um sinal de Dilma e ela fala alguma coisa, ele entra em pânico e começa, a bolsa cai, o dólar sobe, as ações dos bancos estatais, da Petrobras, das empresas estatais caem barbaramente. Ou seja, o sinal que ela dá com esse discurso para o público é o contrário do que ela poderia dar. E não tem influência no eleitor de baixo. Por isso, o que explicaria? Ela está voltando a subir. O que você entende por isso? E a Marina cair. Eu penso que no caso da Marina, o seguinte, Marina era uma idealização. Ou seja, as pessoas idealizavam uma Marina que nunca tinha sido testada. Naquela eleição de 2010, quando ela apareceu, Serra e Dilma brigavam tanto que ela não foi testada nas ideias, quando deixou de ser uma figura politicamente idealizada e as contradições apareceram, as dificuldades apareceram, ela perdeu brutalmente votos. Agora, isso não dá para explicar por que Dilma está subindo. Eu acho que é porque a política não admite vácuo. Quando existe um vácuo de poder, o eleitor identifica imediatamente aquele candidato que vai ganhar o seu voto. Eu acho que as contradições da Marina e a falta de um discurso coerente e que seja, do ponto de vista eleitoral, atraente, fez com que a presidente, que teve um discurso coerente do ponto de vista do eleitor, ela acabasse cabalando os votos que não foram adquiridos ou não foram consolidados por parte da Marina. E esses votos acabaram indo para a presidente, que conseguiu dizer que as políticas sociais do governo atingem os seus objetivos, que o país está num ritmo de crescimento frágil, mas que o desemprego não é alto, que as políticas públicas estão atingindo os objetivos no que tange à corrupção, aos outros aspectos. E independente da essência desses problemas, sobretudo por parte do eleitorado mais bem informado, dessas questões não serem, vamos dizer, verdadeiras na essência delas, elas acabaram repercutindo sobretudo nas classes menos abastadas e menos esclarecidas. Então a Marina não foi capaz de convencer da sua capacidade de liderar um processo eleitoral. Existem dúvidas sobre a sua capacidade de liderar. Ela precisaria mudar radicalmente o seu discurso para demonstrar essa capacidade. Portanto, e de outro lado, esse voto não foi para a oposição, quer dizer, não foi para o Aécio. Os ataques do Aécio também foram inócuos, porque apesar dele ter atacado tanto a Dilma quanto a Marina, ele não foi capaz de adquirir. Quer dizer, falta a oposição no seu conjunto, credibilidade junto ao eleitor, falta discurso eleitoral. Agora, uma coisa que é preciso registrar também nessa campanha, é que as pesquisas indicam uma coisa. Esta, desde 1994, não vamos considerar a de 89, porque foi uma eleição bem... Pós-redemocratização. Pós-redemocratização muito distinta. Esta é a campanha em que o candidato favorito nas pesquisas tem menos favoritismo, vamos dizer assim. Nas outras, todas as campanhas, isso pesquisas, análise das pesquisas do Data Folha, que fez pesquisas todos esses anos, e muitas, análises das pesquisas mostram que há uma semana da eleição, em todas as outras campanhas, 94, 98, 2002, 2006, 2010, o candidato favorito estava muito na frente do segundo colocado. Fernando Henrique nos dois primeiros, Lula nos dois segundos e a própria Dilma nos dois outros, e a própria Dilma no último, em 2010. Em todos eles, o favorito, há uma semana da eleição, praticamente apontava-se que ele estava... Ia ganhar a eleição no primeiro turno. Estava bem próximo de ganhar a eleição no primeiro turno e quase que isso se deu. O Fernando Henrique ganhou as duas no primeiro turno. Lula, por pouco, não ganhou as duas no primeiro turno, mas ganhou muito bem no segundo turno. E a Dilma, por pouco, não ganhou no primeiro turno e ganhou muito bem no segundo turno. Agora, nesta, não está assim. Nas todas as outras, o favorito tinha mais de 45% uma semana antes do dia da eleição. Hoje, Dilma está com 40%. A diferença dela para o segundo colocado é muito menor do que a diferença dos outros para o segundo colocado. E no segundo turno, nas intenções de voto também, a diferença da Dilma hoje para a Marina é muito menor do que a dela para o Serra, por exemplo. Mais de 10% menos do que aquela para o Serra em 2010. Por isso é que alguns analistas ainda acham que você pode ter uma quinta reviravolta nessa sucessão. Que seria? Que seria, sabe, Marina voltar a crescer e coisa. O Aécio, em algum momento, passar por cima até da Marina. Quer dizer, até porque há um outro dado interessante que é preciso considerar, que foi um levantamento do jornal O Globo, juntamente com alguns cientistas. Você tinha, isso no domingo, quer dizer, não mudou muito, 28 milhões de votos ainda, digamos assim, indefinidos. No seguinte sentido, 28 milhões de eleitores, pelas pesquisas, ou estavam indefinidos, ou seja, diziam que não tinham escolhido um candidato, ou admitiam que mudaria o candidato que, no momento, eles estavam preferindo. Ou seja, então você tem 28 milhões de votos flutuantes. Quer dizer, votos que estão sendo decididos agora, muitos vão ser decididos, talvez na sexta, no sábado, depois do debate que a Globo faz na quinta-feira, depois das conversas familiares, no fim de semana, são 28 milhões de votos. Representam 20% do eleitorado total brasileiro. Está em 140 milhões de alguma coisa, então 20%. Como há um número de não votantes grande, esses 28 milhões de votos significam 30% dos possíveis votos válidos. Quer dizer, é um contingente que se tivesse um, se alguém fosse optar, por exemplo, por Eduardo Jorge, esse povo levaria o Eduardo Jorge para o segundo turno, se todos fossem para o lado. Então, é um outro sinal de que você está numa eleição bastante indefinida e, pelo que a gente vê, bastante pouco empolgante. Eu acho que há de se considerar também alguns outros aspectos. O primeiro é que essa eleição, desde a redemocratização, excluído a primeira eleição, é a primeira eleição em que nós não temos a polarização entre o PSDB e o PT. E hoje a polarização se dá, de uma maneira geral, no campo, digamos, da antiga esquerda. O segundo aspecto é que, na eleição do Fernando Henrique, a grande pauta era a estabilidade. Na eleição do Lula, a pauta foi a agenda social. Nessa eleição se misturam as duas pautas. A questão da estabilidade econômica, ou seja, a agenda econômica, juntamente com a agenda social. Portanto, o eleitor está mais ponderado em relação às duas agendas. Um outro aspecto que eu julgo importante é o fato de que essa eleição é a primeira que está acontecendo depois de um período consistentemente de baixo crescimento econômico, ao mesmo tempo com nível de emprego elevado. Então, essa situação é inédita. Nós tivemos um nível de relativo a baixo crescimento no segundo, sobretudo no primeiro governo do Fernando Henrique, e no segundo também, mas o desemprego naquela época era bastante elevado. Então, existiam dúvidas. Inclusive, foi o fator primordial para que a classe média, sobretudo, deslocasse os votos na direção do Lula na eleição de 2002. Desta feita, existe este outro fator que está sendo ponderado pelo eleitor. Portanto, são múltiplos fatores que estão entrando na agenda. A própria questão do mercado financeiro e a influência da agenda, vamos dizer, das candidaturas, sobretudo da candidata Dilma, sobre o mercado financeiro, certamente ela não é a candidata do mercado, esta influência tem sido relativizada pelos eleitores. Quer dizer, o mercado parece não ter grande importância para o eleitor. Então, me parece que a reviravolta, eu concordo, ela é possível, eu não sei se ela é provável, mas do meu ponto de vista, isso vai depender de uma mudança qualitativa muito grande dos discursos, sobretudo no caso da Marina, se ela for para o segundo turno. O caso do reviravolta é situações assim, a Dilma ganhar no primeiro turno, a Marina voltar a subir e ameaçar a Dilma no segundo turno, e o Aécio para o terceiro turno, para o segundo turno. Quer dizer, são três possibilidades, a maioria delas remota, principalmente o caso do Aécio para o segundo turno, e a Marina voltar a ficar muito forte, e também remota a possibilidade da Dilma vencer no primeiro turno, mas seria uma outra situação não previsível duas semanas atrás. É, tudo isso indica, quer dizer, que o discurso de abertura da campanha no segundo turno, seja quem forem os candidatos, vai ser extremamente importante, porque é esta que vai delimitar a, digamos assim, a tendência do... Porque a campanha de segundo turno é muito curta, e a tendência inicial vai ser fundamental. E agora, outro detalhe interessante, que depois vai influenciar no segundo turno, eu já conversei com vários especialistas e tal, e eles concordam com isso, até foi de algumas pessoas, mais de uma pessoa que eu vi, o seguinte, você está tendo uma eleição, vamos dizer assim, uma eleição pela primeira vez também, tirando lá aquela que o COA ganhou, uma eleição do ponto de vista do eleitor negativa. Quer dizer, em todas as eleições que você teve, 94, 98, 2002, 2006 e 2010, havia um voto positivo. Ou seja, havia um voto de um candidato, que as pessoas votavam nele positivamente. Votaram duas vezes, como você lembrou, do Fernando Henrique pela estabilidade, votaram no Lula pela mudança de governo, mas positivamente pelas promessas de mudanças sociais, votaram positivamente no Lula pelas mudanças que foram feitas, e votaram na Dilma exatamente pela continuidade. Desta vez, o que se percebe é que você está tendo mais um voto anti. Tem um cabedal de votos anti-governo, um cabedal de votos anti-política, um cabedal de votos anti-digamos oposição, não é isso? Você não tem um entusiasmo, a impressão que você tem é que você tem uma eleição por obrigação e não por entusiasmo. Isso parece muito interessante e problemático por uma discussão de segundo turno. É verdade. Todo voto é ante. Não é um voto a favor. Não é um voto de preferência. De preferência. É um voto de oposição. Mas isso também vai acarretar, do meu ponto de vista, que esse discurso, vamos dizer, de muita promessa para tentar conter o voto, que não é de preferência, é um voto, na realidade, de oposição, faz com que o passivo eleitoral dos candidatos se eleve a níveis jamais vistos. Talvez só o passivo eleitoral do Fernando Henrique com o congelamento de câmbio tenha sido, talvez, equivalente. Reeleita a presidente Dilma, o passivo eleitoral que existirá em face das promessas que estão existindo na campanha será, talvez, o maior passivo desde a redemocratização. Esse é um aspecto. De outro lado, da mesma forma, se a Marina for eleita em segundo turno e tendo passado para o segundo turno, a necessidade de ajustes por conta do passivo existente também será grande. Então, as consequências desse voto de oposição, posteriormente, serão grandes. Em relação ao segundo turno, nessa passagem do primeiro para o segundo turno, eu não sei se os efeitos das promessas para conquistar os eleitores vão ser tão importantes. Talvez aí apareça a necessidade de algo mais propositivo. Por quê? Porque o eleitor vai observar muitas condições de governabilidade. Por quê? Porque o Congresso já estará eleito, parte dos governadores já estarão eleitos, e, de outro lado, resta uma dúvida sobre, se Marina passar, sobre a real condição da Marina. Porque a Marina ainda tem a desculpa de ter pouco tempo de campanha e não ter tido condições de se defender dos ataques. Então, é a última grande dúvida. Mas, durante os 20, 15 dias de campanha de segundo turno, ela terá tempo. Terá tempo. Essa vai ser a grande dúvida, talvez, com o eleitor. Se a Marina fracassar, do meu ponto de vista, na minha opinião, eu acho que se a Marina fracassar nos seus primeiros programas, na questão da sua proposição de programa, na sua clareza de ideias, em conquistar o eleitor, ela terá perdido a eleição. Essa, eu acho que é a grande questão para o segundo turno. Agora, essa questão de governabilidade, a gente vai começar a discutir isso depois, quando tiver mais ou menos o segundo turno delineado e já com esses grupos. Agora, uma coisa me parece muito clara, Petros, as condições de governabilidade já estão dadas. Agora. É isso mesmo. Já estão dadas e, infelizmente, elas não são boas para ninguém. Para nenhum dos candidatos. Porque, se vencer um dos candidatos da oposição, evidentemente, ele vai enfrentar um PT que sabe fazer oposição com ninguém extremamente raivoso. Não se tenha dúvida disso. Mais do que ele foi quando era oposição lá atrás. Porque agora ele entra como oposição numa situação diferente. Nas outras vezes, ele foi à oposição porque não conseguiu ganhar. Agora, ele entra como oposição tendo perdido e perdido várias coisas. Então, será muito mais duro. Até porque ele precisará preparar o terreno para a campanha do presidente Lula. A volta do presidente Lula. E ele não poderá deixar que um governo que substitui o PT seja bem-sucedido. Senão, esvaiça a esperança. Não é isso? Nós temos uma tradição de que um governo bem-sucedido, não só em qualquer lugar, um bem-sucedido se reelege. Então, este é o lado que seria um candidato de oposição vencer. Marina ou Aécio. Eu vejo a dificuldade dos dois. E, no caso da Dilma, até porque também o voto não é dela, o voto é dos que não querem só, não querem os outros. E por todas as promessas que ela fez, porque ela já loteou indiretamente, para fazer essa ampla aliança que ela fez, já fez o loteamento. Ela terá. Não uma oposição. Da oposição, ela não deve se... Da oposição formal, ela não deve temer muita coisa, porque a oposição tipo PSDB, DEM, já mostraram que não sabem fazer a oposição. Não é isso? Não tem vocação para a oposição. de vazio na oposição. Sim, mas ela terá uma aliança muito, muito cheia de cobranças, que não vai aceitar mais ficar à sombra. E o PMDB tem tido diariamente, dado diariamente demonstrações de que vai cobrar e que quer ser um protagonista, porque o PMDB desta vez descobriu que não dá mais para ficar à sombra. Então, a presidente Dilma ser eleita terá dificuldades fortes com os seus parceiros. Bom, mas essa dificuldade... E que ela vai... Sabe? Aquele pessoal que complica mais. E os outros terão uma oposição forte. Bom, essa dificuldade da presidente Dilma não é uma exclusivamente dela. Quer dizer, todos os presidentes que montaram coalizões tiveram essa dificuldade. Eu diria que as condições de governabilidade do ponto de vista formal da Dilma elas são melhores do que a da Marina. Porque, bem ou mal, ela tem uma estrutura partidária própria e dentro da coalizão com quem negociar. A despeito de toda a problemática que pode gerar, eu concordo com você que vão ser pressões múltiplas. Agora, eu acho que com as necessidades de ajustes econômicos que vão existir posteriormente, a legitimidade material, ou seja, aquela que advém do povo, aquela que vai ser obtida pelo voto, essa vai se esvair com uma rapidez relativamente grande. Porque os ajustes necessários da economia brasileira vão ter que ser profundos e relativamente rápidos. Então, eu acho que a popularidade da presidente tende a decair com certa capidez. Eu acho que a situação da Marina se passar será uma situação inversa. A legitimidade formal dela vai ter que ser conquistada, sobretudo dentro do Congresso Nacional, e com um gravame importante que é o fato de que ela tem rejeitado as alianças formais. E de outro lado, do ponto de vista material, ela vai ter maior legitimidade. Por quê? Porque ela, tendo ganho a eleição e sabedora de que os problemas que existirão serão herdados e não produzidas por ela, ela terá maior legitimidade para fazer as correções perante o eleitorado que a sufragou. portanto, são situações exatamente inversas. O Aécio é exatamente a posição intermediária, ele tem condições políticas bastante saudáveis para construir uma aliança, tem experiência para isso, essa experiência inclusive dentro do Congresso Nacional, ele terá uma visão de oposição se ganhasse a eleição, se ganhar a eleição, e de outro lado ele vai ter que fazer o rearranjo formal dentro do Congresso e dentro da sociedade. Pedro, quando eu falo legitimidade ou essa questão de governabilidade, formalmente eu acho que todos terão. Ou você acha que o PMDB vai dizer não, hoje eu sou oposição? Nem sonhando, o PMDB nem quando dorme sonha ou tem pesadelo ele sonha em estar na oposição. Você acha que os 99% desses partidos que estão aí vão fazer oposição? de articulação da Marina é baixa. É, mas eles vão aderir porque são partidos adesistas, tirando dois ou três que nós temos, são partidos adesistas. Então, a questão formal está resolvida, resolvida. No dia seguinte o presidente eleito terá a sua disposição em bancada de 400 pessoas, 400 deputados e 50 e tantos a 60 senadores. Estarão lá todos dispostos ao sacrifício de ficar no governo. Todos. Ao maior sacrifício possível de ficar no governo. Não é isso? Dentro daquele princípio contrário do anarquista espanhol, né? Aí governo sou a favor, né? Então, essa questão formal não é o problema. O problema é o dia a dia, cujas cobranças serão muito fortes. Muito fortes. Mas a Marina não tem uma tradição de articulação política, mesmo quando ela foi senadora, as dificuldades de articulação dela dentro do congresso foram muito grandes. Foram muito grandes. Agora, depois vem outro. Mas o formal, o do dia a dia não está resolvido. O problema está resolvido. Eu acho que é a questão quando as coisas se colocarem na prática. E aí todos estão bem calacrados. Porque os partidos, até temendo algumas mudanças nas estruturas políticas e partidárias, os partidos estão com o pé atrás. Então, muitas cobranças, muitas exigências. Acho que essa é uma preocupação real e não vejo diferença entre nenhum deles, embora se diga que a Marina teria mais dificuldades. Talvez tenha. Mas isso aí eu acho que ela pode conseguir bons operadores sobre os aspectos. O problema é que nem bons nem maus operadores resolve um problema de um congresso cada vez mais viciado. Cada vez mais viciado em doses elevadas, chamemos assim de cocaína política. Não é isso? É isso. Bem, chegamos ao fim de mais um Na Real na TV. Voltamos na próxima semana. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.